Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula sobre a seleção dos protetores auditivos conforme o Guia de Elaboração e Gestão do Programa de Conservação Auditiva da Fundacent. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal, nesse item 7, Gestão de Equipamentos de Proteção Auditiva desse Guia da Fundacent, e quais informações ele traz para nós aqui que são relevantes no momento da seleção dos protetores auditivos. Então, começando, o Guia diz que deve ser dada aos trabalhadores a oportunidade de selecionar o seu protetor auditivo dentro de um conjunto de opções oferecidas pelo empregador. Devem ser oferecidas duas ou mais opções de diferentes tipos de protetores auditivos. Então, dos tipos que nós temos, seja ele abafador, que é o mais conhecido, abafador ou tipo inserção, você deve fornecer ao trabalhador esses tipos para que ele possa fazer essa escolha junto com o sésmit da empresa, considerando o conforto, o tempo de uso, a compatibilidade com outros EPIs, a eficiência do protetor auditivo e o nível de exposição, entre outros. Então, o trabalhador participa desse processo de seleção podendo optar. Por exemplo, se você tem uma situação na qual você vai utilizar em conjunto com o protetor auditivo um óculos de segurança. Então, não seria mais recomendável, talvez, observando sempre o boletim técnico do EPI, que ele utilize um óculos com protetor tipo abafador, porque vai prejudicar a atenuação, a correta vedação do abafador. Então, talvez você tenha que recomendar que esse trabalhador utilize um plug, um protetor tipo plug. Mas ele precisa ter opções para poder participar dessa seleção, considerando todos esses fatores que são colocados aqui nesse guia que é elaborado pela Fundacentro. Continuando os critérios para seleção. De acordo com o exposto na NR6, que fala a norma que fala sobre os EPIs, a empresa deverá selecionar e indicar protetores auditivos tecnicamente adequados ao risco para exposição acima dos limites de tolerância da NR15. Então, nós aprendemos aqui, pessoal, como fazer a seleção dos protetores auditivos considerando os limites de tolerância da NR15. Nós temos ali o método simples e o método longo para fazer a seleção desses protetores auditivos e demonstrar que a atenuação ali é adequada, a atenuação que o protetor tem é adequada para aquela exposição do trabalhador. Considerando esse guia, pessoal, quais são os critérios que nós devemos utilizar para selecionar os protetores auditivos? Primeiro são as características do ambiente e da atividade. Considerando o nível de exposição, que é o mais relevante, né? A sujidade também, a temperatura, os espaços restritos, o perfil de utilização, compatibilidade com outros EPIs. Então, é uma área muito suja onde o trabalhador realiza a atividade dele. Com aeros dispersóides, por exemplo, talvez, pessoal, utilizar o protetor tipo plug de inserção não seja o mais recomendável, né? Porque o protetor pode ter nele ali a sujidade do ambiente. Então, o protetor abafador pode ser mais facilmente vestido no ambiente sujo, né? Limpado e tudo mais. Então, a gente pode ter essa condição da sujidade como uma característica importante para você escolher um protetor tipo abafador, por exemplo, né? O espaço restrito ao trabalho, na manutenção, acesso a um espaço confinado, o protetor tipo abafador pode prejudicar ali o trabalho por ser maior. Então, talvez, tem que selecionar um protetor tipo plug de inserção, né? Então, esses são os critérios importantes. Nós temos as características do usuário, a anatomia do rosto dele, né? A anatomia desse trabalhador, o formato do rosto, isso é importante na hora de você selecionar um protetor porque isso pode interferir no conforto dele caso ele use um protetor tipo abafador. Temos os hábitos, as características físicas da pessoa, né? Então, são itens que a gente tem que levar em consideração. Continuando, nós temos as características do protetor auditivo, o formato, o tamanho, a atenuação, a composição e a durabilidade. Então, nós vimos aqui como observar todas essas situações, né? Temos no item D aqui, pessoal, a determinação do nível de redução de ruído requerido. Então, esse termo, nível de redução de ruído requerido, né? Está até com a sigla aqui, NRRSF, é o nível de redução de ruído SF que nós vimos através do método simplificado. Então, esse NRRSF, pessoal, requerido, né? Para a atenuação do protetor, é o que a gente vai determinar ele para demonstrar o que a gente precisa de acordo com o nível de exposição, com o nível de pressão sonar que existe naquele ambiente. Como que eu encontro o nível requerido, pessoal? É muito simples. Então, o nível requerido vai ser igual o nível de exposição, aquele valor que você mediu no local de trabalho, menos o limite de exposição, pessoal, menos o limite de tolerância da NR15, né? O guia da Fundacentro sempre vai puxar o limite aqui da NR15. Então, você tem nível de exposição menos o limite. Isso vai mostrar, pessoal, qual é a atenuação mínima que você precisa ter nesse protetor. Então, por exemplo, se eu tenho um nível de exposição de 90 decibéis, eu medi ali, eu tenho 90 decibéis de nível de exposição. O limite de tolerância da NR15 para 8 horas é de 85 decibéis. Então, vai ser 90 menos 85. E o nível de redução de ruído SF, Subject Fit, requerido vai ser de 5 decibéis. Então, o meu protetor, ele tem que ter um NRRSF, última coluninha da tabela de atenuação CA, de, no mínimo, 5 decibéis. Só é o que a gente já faz, mas o guia da Fundacentro, ele coloca aqui a metodologia, né? O como chegar nesse valor, ele chama de NRRSF requerido. Bem interessante, né? Agora, a gente tem um termo ali, né? Mais adequado para poder demonstrar qual o valor da atenuação que o protetor precisa ter. Eu acredito que isso veio um pouco do programa de proteção respiratória, no qual nós temos o fator de proteção mínimo requerido, né? E daí nós temos o fator de proteção atribuído para cada EPR, que é o equipamento de proteção respiratória, né? Então, está usando um conceito semelhante. E no item E, pessoal, nós temos o nível de redução de ruído do protetor, que é o NRRSF do protetor. Dali a gente vai encontrar aquela atenuação, né? Que o protetor nos fornece. Então, corresponde ao índice de atenuação de protetor aditivo, segundo a norma ANSI, né? S12.6, método B, que é o método simplificado, cujo valor deve ser superior ao nível de redução de ruído requerido. Então, o que a gente tem que ter? Um protetor que tenha uma atenuação maior do que o mínimo requerido, do que o NRRSF requerido. Então, NRRSF do protetor, maior do que o NRRSF requerido de acordo com o nível de pressão sonora que você tem no ambiente, né? Então, metodologia demonstrada aqui no Guia da Fundacentro, como a gente chega nisso, tá bom? Nós temos também a determinação do nível de exposição com proteção. Lembra, teve uma aula, pessoal, que eu demonstrei para vocês, assim, quanto de nível de pressão sonora chega no ouvido do trabalhador. Aqui no Guia, pessoal, da Fundacentro, ele chama isso de nível de exposição com proteção, né? N-E-Pzinho aqui, né? Então, nível de exposição com proteção é calculado pelo método simplificado, conforme essa expressão, pessoal. Então, nível de exposição com proteção, N-E-P, é igual ao N-E, que é o nível de exposição na qual o trabalhador está exposto, que você mediu no local de trabalho, menos o N-R-R-S-F do protetor. Então, seria esse N-E-P, é o ruído que o trabalhador efetivamente recebe após a implementação do protetor auditivo, lembrando que o trabalhador tem que usar durante todo o período para que essa proteção seja eficaz, tá? Para finalizar, pessoal, essa parte aqui do guia de diretrizes e gestão do programa de conservação auditiva da Fundacentro, gostaria de mostrar para vocês aqui esse item que é muito importante. Os níveis de pressão sonora que atingem o trabalhador protegido devem ficar sempre abaixo do limite de exposição e imposto para a N-R-15. Então, nós temos que ter sempre, pessoal, esse N-E-P, o nível de exposição com proteção, menor que o R-85. É desejável para fins prevencionistas que ele esteja abaixo do nível de ação, que é 80, conforme o N-R-9 é metade da dose e nível é 80. Então, o limite 85 por 8 horas, nível de ação 80, conforme o N-R-9. Perfeito. Então, a gente vai selecionar um protetor que tenha essa atenuação, que leve o trabalhador a ter uma exposição com proteção menor do que 80. Isso é desejável, mas sempre menor do que 85. E daí, pessoal, olha só, agora é importante, olha o que o Guia coloca para a gente. Então, esse valor tem que permanecer abaixo do nível de ação, mas acima de 70 decibéis. Então, se muitas vezes a gente coloca ali um protetor auditivo e vai ter, pessoal, um nível de exposição com proteção menor ou igual a 70, isso não é adequado. Por quê? Porque o trabalhador não vai ouvir nada. É como se ele estivesse vivendo em um mundo paralelo. Ele não consegue ouvir, pessoal, absolutamente nada. Ele fica ali dentro de uma bolha. Então, isso não é adequado, tá? Porque isso gera super atenuação, que pode dificultar a audição de sinais de alerta, veículos, equipamentos, movimento. Às vezes, até dificuldade de ouvir uma pessoa chamando ele pelo nome. Então, sempre que for selecionar o protetor, o nível de exposição com proteção, abaixo de 85, sempre. Desejável, abaixo de 80, mas nunca 70 ou menos. Sempre acima de 70. Então, o ideal é ficar ali entre 70 e 80 com a proteção. Ok? Pessoal, então finalizamos aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu!